Vladimir Ilyich Yanov Lene tinha um plano de vingança contra o Kizar, regime que anos antes executou o seu irmão Alex. Havia idealismo sim, mas o mundo terreno, o mundo pessoal, o inferno que ele vivia, era inabordável. Casou-se com Nádia Kupskaya, uma mulher maravilhosa, que acordava com tudo o que ele dizia, a verdadeira Amélia. O melhor dela, talvez o que era mais importante, é que ele considerava a amante de Lene, que se chamava Inessa Armand, ou Inês Armand, com a chama viva da revolução. Quando morreu, quando Lene morreu, e havia uma grande questão de colocar numa câmara para que houvesse visitações, a viva da Nádia chegou a pedir para que não deixassem que aquele mito, aqueles pesares, eles desgastassem, fossem desgastados pela veneração ostensiva. E que isso não fosse também motivo para construir monumentos, palácios, salões memoriais para Lene, porque ele em vida não dava importância nenhuma a essas coisas. Ela não foi ouvida. O mau gosto da estética estalinista foi terrível. Tanto que quando caiu a União Soviética, aquelas estátuas de Lene eram postas no chão. Lene caíam, derrubavam, já não era o mais importante, já não era o mais mito. Lene também era estéreo à arte. Ele disse certa vez que não entendia os futuristas, os cubistas e outros istas. Lene tinha problemas terríveis na aceitação de Dostoiévski, que considerava um escritor sádico e devasso. Porém, Stalin explicava que o leninismo e o marxismo, da sua época do imperialismo e da revolução proletária, ou, mais exatamente, o leninismo é a teoria aplicada à prática do marxismo-leninismo. Na verdade, o leninismo é a revolução proletária no geral e a ditadura do proletariado no seu particular. Assim pensava a propaganda estalinista, que colocava o leninismo num patamar mais elevado. Marx e Engels atuaram num período pré-revolucionário, e que ainda não existia um imperialismo da forma como nós o seguimos hoje, ou sequer um imperialismo desenvolvido. E isso, enquanto a revolução proletária, ela já havia triunfado, ela já tinha tomado conta de um país, a antiga União Soviética, destruída da democracia burguesa, e, sobretudo, inaugurada na época da democracia proletária. A contribuição do leninismo tem que ser considerada em vários aspectos, mas, sobretudo, tem que avaliar o desenvolvimento do próprio marxismo, o caráter das relações sociais, que, extraordinariamente, ele é combativo e revolucionário, porque isso é próprio da própria índole do leninismo, da sua própria veia de vingativa, de humilhar o Kizar Nicolau. Veja como foi que o Kizar Nicolau morreu. Então, a gente pode dizer também que esse orgulho, que esse emblema, é por toda a revolução proletária, e que havia até uma necessidade de se ostentar, porque era uma conquista importante. A segunda é porque cresceu e se fortaleceu nas lutas contra o imperialismo, contra o oportunismo. Talvez ele não ter preparado o seu sucessor foi um grande erro. Stalin não nos deixa mentir. Os expurgos que ocorreram depois da morte tiveram conotação de genocídio.